Minha amiga linda, tudo bem? Vamos de recebidos, recebidos Natura, que nós ama, eu amo Natura Brasil, gente, isso é muito rico, é muito maravilhoso, pela mais maravilhosa ainda, Cintia Multimarcas, que tá sempre aqui no nosso canal, sempre aqui nos trazendo produtinhos, deixa o like do amor, se você é uma refrigidora Natura, uma admiradora Natura, se você é uma consumidora Natura, tá bom? Se inscreve no canal, tem uma playlist Natura aqui no canal, com várias coisas da dona Natura Brasil, maquiagem, abertura de recebidos, comparações, tem de tudo aqui, então se inscreve, fica por aqui, e vamos abrir esses recebidos do amorzão. Eu vou começar com a linha Crer pra Ver, pelo que eu tô vendo aqui, temos essa sacolinha aqui, ó, ai, que amor, que saudades que eu tava, vamos começar por ela, eu não sei se é produtinho da Crer pra Ver, mas eu amo as coisas da Braca e Traveira, eu acho muito bacana, ó, tá tudo embalado, aqui tem dois saquinhos, ó, Cintia, ela é tão, ó, ela mandou dois saquinhos, um dentro do outro, eu não jogo nada fora, não jogo, guardo tudo, vamos ver o que que tem aqui embaladinho, ó, ai, meu Deus, é, alguma coisa da Crer pra Ver, ó, eu adoro, que isso, Cintia, a Cintia levou uns tapão no meio do metrô, levou, tinha um segurança lá, mas mesmo assim eu dei uns tapão nela, porque eu não aguento, gente, é muita lindeza, ó, vamos ver, que que é isso, Cintia, como realizar uma grande transformação em três passos, era uma vez um sonho que virou realidade, Crer pra Ver, contém uma caneca de cerâmica, outra caneca, amiga, eu tenho uma maravilhosa, ó, que linda, azul, ó, eu amo azul, cara, era uma vez um sonho que virou realidade, é verdade, olha só que lindo, aí um monte de medo de quebrar, gente, ela me deu um, acho que já tem uns tempinho, né, Cintia, tem uns quatro meses, Cintia, cinco meses, que ela me deu uma caneca linda, só eu uso, ninguém mais usa aqui nessa casa, só eu que uso, e essa aqui também vai ser assim, só eu vou usar, ó, aí tem aqui, ó, Crer pra Ver, tá vendo, gente, é muito importante essa linha, por quê? Tudo que a gente compra dessa linha, a gente tá ajudando a educação no Brasil, então é muito importante você tá comprando, nem que for um lápis, mas se você comprar um lápis e escrever, aquela sua compra vai ajudar aí na educação do Brasil, né, a Natura tem esse projeto maravilhoso, porque já que é tão difícil o governo, né, gente, então tem outros meios pra poder ajudar também a educação no Brasil, então toda vez que você comprar um produtinho da Crer pra Ver, você vai tá ajudando as nossas crianças, amei, Cintia! Ai, eu vou usar muito, cara! Lindo! Adorei! Agora vamos para a sacola, olha só que coisa mais linda! Vamos lá, ela mandou dois catálogos, duas revistas, uma eu tava aqui, né, folheando, colheando e mandando uns prints pra ela que eu quero comprar, ó, esse daqui que eu tava vendo, que a campanha tá valendo agora, tá bom? Tem uns lançamentos, ó, como esse perfume da Kayak feminino, que é muito do gostoso, do maravilhoso, diz ela que acho que colocou a amostra aqui, se ela colocou a amostra dele, a gente já sentiu o cheiro aqui agora. Ela mandou também, esse é o ciclo 3 e esse é o ciclo 4, ó, mandou o ciclo 4 também, olha só, tem lançamento maravilhoso da Natura Una, riquíssima! Gente, tudo de bom! Depois eu faço um stories pra vocês, é, mostrando, folheando, olha aqui as mãos da Natura, olha essa paleta! Minha, eu quero! Olha que coisa linda, gente! Olha os batons, olha a bala do batom! Ah, que isso, Natura, que coisa linda é essa, minha filha! Então, eu vou folhear e aí eu posto pra vocês, ai, beleza, aqui nos stories, tá? Ó, um perfume maravilhoso, posto aqui e posto no Instagram também. Vamos lá, o que que é isso? Ah, é a caixinha, ai meu Deus! Ai, ela lotou aqui o que tem, ó, ela fez aqui a anotação das coisas, vamos lá! Olha que caixa linda, meu Deus! Olha que caixa maravilhosa que a Cintia mandou! Ai, que coisa linda! Vamos lá, vamos ver! Ai, quanta coisa, Cintia, só louca! Tudo muito bem embalado, porque a Cintia é muito organizada, olha só que coisa mais linda que temos aqui! Esse é o quê? Trio de sombras da Natura Aquarela, que Natura Faces, que é a Natura Faces! Trio de sombra, Natura... Ai, que lindo! Ó, vem nessa caixinha aqui, ó, tá vendo? Vem assim... E olha as cores, gente, teremos vídeo aqui nesse canal com essas maquiagens! Olha que lindo, olha esse marrom aqui, gente! Pra fazer o fundo, aí o rosinha, o clarinho pra iluminar a sobrancelha, vai ficar mais ou menos com a parecida com essa sombra que eu tô aqui no olho, né? Com essa maquiagem que eu tô no olho, não vai não? Ai, eu amei! São coisas que eu uso muito e eu amo! Ela mandou esse, vamos ver se tá escrito aqui alguma coisa! Esse trio de sombras, ela falou aqui que só vai ter no site, tá? O link do site da Cintia tá aqui embaixo, gente! Se vão lá, cara, porque é muito mais barato do que comprar pelo catálogo! Vou falar o mesmo! Lá é muito mais barato, só tem muito mais promoção, tá? Inclusive esse trio só vai ter lá no site, então vai lá! Aí o que é isso? Batom labial cristal da Natura Luna! Riquíssimo! Ai, isso é louca! Olha que coisa linda, gente! Olha esse brilho, moleque! Que coisa linda! Vamos ver o que fala aqui desse batom! Lançamento de cor, no ciclo 02, ele foi lançamento! Amei, Cintia! Lindíssimo! Aí nós temos esse que que é o quê? Ah, o corretivo! Ela me mandou o corretivo por quê? Vocês sabem que a Natura Aquarela saiu do catálogo, né? Saiu de linha! E aí ela já me mandou outro corretivo, ó! Que eu gosto bastante, que é o Castanho 22! Ó, ela já me mandou outro, porque o meu já tá quase no fim! Ela me mandou outro pra gravar pra vocês, vídeos de make com Natura! E aí ela mandou, né? Porque como saiu de linha, né, Natura? Que eu não sei o que tá de quê? Que você tirou a Natura Aquarela! A gente tá esperando aí uma nota! Esclarecimento! Tá? Que vocês tiraram a Natura Aquarela do lugar lá! Tá, amiga? Talvez, gente, quem quiser aí fazer o estoque, né? Possa ser que tenha o corretivo ainda no site da Cintia! Dá uma olhadinha lá! Aí você que é apaixonado por esse corretivo, igual eu sou, já deixa aí de estoque! E esse outro aqui do Natura Fácil é um lápis boca e rosto! Olha só! A cor dele é um laranja! Olha que aí, gente! Vou abrir aqui! Olha! É um laranja! Que lindo! Que diferente! Olha! Pra usar na linha d'água deve ficar lindo como sombra! Ele é seco! Ele não é molhado, não! Ele é sequinho, ó! Ele não é cremoso, não! Ai, amei esse! Ai, eu quero fazer um monte de maquiagem com esse canal, gente! Quero! Lápis neon laranja também só no site, tá? Tô falando pra vocês lá no site! Que é lá que vocês vão encontrar as coisas e com preço bom! Amei esse saquinho cheio de coisinhas, gente! Amei tudo que tá aqui! Vou usar tudo! Ai, que isso! Creme para o corpo com nutrição prebiótica, amora vermelha e jabuticaba! Mais um creme corporal maravilhoso pra nossa coleção! E foi lançamento no ciclo 02! Foi lançamento lá! Ai, que caixa bonita! Olha, gente! Eu amo essas cores assim, sabe? Jabuticaba! Olha que lindo, gente! Vamos ver se é cheiroso! Você não aguenta? Ai, que delícia! Ai, gente! Que coisa deliciosa, amiga! Essa louca! Nossa! Ué! É desse daqui, não é não? Eu acho que é desse daqui, ó! Não é? Amora vermelha e jabuticaba! Eu tenho a coleção! Gente, tá louca! Ai, combinou com a minha maquiagem! Agora eu tenho o kit! Eu amo esse perfume aqui, gente! Eu só não uso tanto ele porque o borrifador dele tá com um problema! Aí às vezes sai, às vezes não! Aí eu abro aqui, ó! E passo assim mesmo! Mas olha que coisa maravilhosa! Gente, isso daqui é maravilhoso! É de um cheiro tão delicioso! Uma fragrância! Que eu amo! E agora tem o kit! Agora eu tenho o kit! Que ela me mandou o creme! Amei, Cíntia! Delícia! Amiga! Como eu falei, esse daqui, né? Hidratante 100ml! Foi lançamento no ciclo 02! Vamos ver aqui! Olha que temos, Natura Una! Riquíssima! Sim, deixa eu te bater! Batom Matte Pounder! Vamos ver! Em promoção no ciclo 03! Então vamos aproveitar! Está na promoção! Ai, que embalagem linda! Olha, gente! A Natura Una arrasa! Arrasa daqui! Que é o marrom 2M! Vamos ver a cor! Que lindo! Um nude! Olha! Um nude lindo, gente! Eu amo batom nude também! Eu confesso que eu não uso tanto! Eu gosto mais dessas cores assim, ó! Mas um nude com aquele olhão bem poderoso! E colocar o nude, meu amor do céu! É pra você arrasar em qualquer lugar! Amei esse batom aqui! Gente, é muito rico, né? Olha que coisa mais rica, gente! Ai, não mereço essas coisas! Não mereço! Tanta riqueza! E ela mandou também o iluminador Una! Que foi lançamento no ciclo 20! Ai, meu Deus! Quanta riqueza! Eu tô achando... Eu tô me achando... Ah, a véia rica! Olha que lindo! Esse iluminador... Gente, calma! Não tá nem focando! Olha! Que coisa linda esse iluminador! Tá dando até bug na luz! De tanto brilho tá dando bug na luz! Olha! Gente, que coisa mais linda é essa! Olha! Meu Deus! Meu Deus, que coisa linda! Ilumina todos os tipos e tons de pele! Iluminador, rosto e corpo! Teremos vídeos de maquiagem essa semana testando essa maravilhosa! Eu converso pra vocês que eu não gosto de brilho no corpo, não! Não, no corpo eu não gosto, não! Mas na pele, né, amiga? Imagina que coisa mais linda! Vamos testar essa semana! Ai, muito rico isso, gente! Muito rico! Riquíssimo, né? Maravilhoso! Os dois aí, Natura Una! Que que é isso? Desodorante hidratante corporal! O Luna Radiante, ela me mandou! Ai, que delícia! Eu amo! Vamos ver! Ai, eu adoro esses pequenininhos assim, gente! Olha! Eu amo hidratantes pequenininhos assim, ó! Eu adoro! Maravilhoso! Ai, que delícia! Meu Deus! Cheiro de perfume! Nossa, gente! E aqueles cremes que eu falei pra vocês que passa fácil por perfume é esse aqui! Gente, parece perfume! Ai, que delícia! Morríssimo! Te achei maravilhoso, amiga! Muito! Ele é fino, ele não é grosso, não! É um creme fino, sabe? Nossa, que cheiroso, gente! Meu Deus! Que coisa mais gostosa isso daqui! Não precisa nem de perfume! Esse daqui, vamos ver se eu acho! Hidratante e Luna Radiante! Só no site! Tá? Esse daqui só no site! Então vocês tratam de lá! Porque a maioria das coisas aqui vai estar tudo lá no site! Com certeza, e mais em conta! E por último, ela mandou... Ai, eu amo isso! Eu amo polpa hidratante para as mãos! Ela me mandou, gente! Ela me mandou polpa para as mãos! Revitalização imediata de açaí! Ela sabe que eu gosto de açaí! Ela sabe! Olha, gente! Ai, eu amo, gente! Eu passo tudo por cima, né? Já passando um por cima do outro! Já não quero nem saber! Eu lembro da minha adolescência, sabia? Esse creme de polpa! Vocês também usavam bastante na adolescência? Nossa, eu usava muito na minha adolescência! Olha que cheiroso! Ai, que saudade! Minha adolescência! Que delícias produtos, sim! Tinha mulher! Maravilhosa a polpa! E ela hidrata mesmo, né? Gente, eu acho que é o melhor creme de mão que eu já usei na vida! São esses da Natura! Eu tenho quase certeza! Porque eles são grossos, né? Super maravilhosos! Super hidratantes! Amei! Não precisa nem falar que eu amei! E rico, né? Que é rico! Temos aqui duas amostrinhas de perfume! Vamos abrir já! Lançamento, caiaque e oceano! Agora não consigo abrir, ó! Porque é uma dos corregando! O meu dentista veio fazendo isso e ela me mata! Vamos abrir! Ó! E senti o cheiro! Vou colocar a amostra cá! Porque ele tem creme, né? Aqui não tem! Mas pelo que eu senti na revista, ele já é maravilhoso! Ele é meio fresh, sabe? Aquele cheirinho fresh que a gente gosta de verão! Olha, gente! Ai, eu quero esse perfume! Olha que fresh! Muito verão, cara! Ai, que delícia! Lançamento! Tá? Esse daqui é lançamento! Esse daqui... O oceano! O caiaque oceano! Muito, 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 muito gostoso! Ai, muito fresh! Muito delicioso ele, gente! A gente tem docinho fresco, sabe? E o outro que ela mandou foi o Natura Hoje, masculino! Vou abrir também, ó! Esse aqui eu vou colocar mais pra cá, ó! Mais pro lado de cá! Vamos ver se é cheiroso! Esse aqui é masculino, tá, amiga? Esse aqui é pro boy! Pro boy! Pro seu pai! Ai, que delícia! Nossa, meu pai ia amar esse! É muito cheiro de pai esse! Hum! Ai, que delícia! Muito gostoso! Maravilhoso! Ai, amei os dois! Só que esse aqui é masculino e esse aqui é feminino, tá? Delícia esse daqui também! Muito beirão! Muito fresquinho! Adorei! Cheiro de banho! Sabe quando a gente chama o banho? Quer passar alguma coisa fresca? Passar do calor? Ai, esse daqui, ó! Maravilhoso! Vamos recapitular! As maquiagens! Iluminador 1, aquele rico! Tá no ciclo 20! Foi lançamento no ciclo 20, tá? Super maravilhoso! O lápis neon, laranja, que eu mostrei pra vocês! Tem só no site! O batom matte powder tá em promoção no ciclo 3, tá? Exatante Ecos para as mãos! Aquele super cheiroso! Colocou! Gente, eu não vou se esquecer do hidratante Ecos para as mãos! Se tem no site, se tem com você, onde é que tem? Comenta aqui! Hidratante Luna, só no site também! Trio de sombra faces, no site também! Hidratante 200ml, lançamento no ciclo 02, foi lançamento, deve ter no site dela também! Batom líquido UNA, lançamento de cor no ciclo 02, tá bom? O amostra, esse hoje aqui ó, lançamento no ciclo 03, maravilhoso, masculino, né? E o caia... Se não é moto, helicóptero! E o caiaque oceano foi lançamento no ciclo 03, tá? Eu adorei esse vídeo aqui! Gente, meu amor! Muito obrigada! Eu amei tudo, óbvio que eu adorei tudo! Amei de paixão! Inclusive essa caixa aqui, né mulher? Que caixa linda é essa, gente? Aqui ó, se não for vocês melhor... Olha isso! Que caixa mais bonita é essa! Não é? Olha! Muito linda essa caixa! Achei de uma lindeza essa caixa aqui, muito bonita mesmo! Obrigada, viu meu amor! Deus abençoe muito você, tá Cíntia? Vocês vão lá na lojinha da Cíntia, porque ela tem bastante promoção ótima! Muitas das minhas amigas compram com ela, porque chega em casa, tem promoção... O atendimento da Cíntia é maravilhoso, porque ela é muito fofa, por isso que ela apanha mesmo! O meu bato mesmo nela, porque ela tem que apanhar... Muito fofa, né gente? Gente fofa tem que fazer o quê? Prestar promo meio da cara! Vão lá então no site dela, e depois vocês vão lá no Instagram... E me falem o que vocês compraram na lojinha da Cíntia, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like cheiroso do amor... Se inscreve no canal, minha amiga! Teremos vídeos essa semana de maquiagens com Natura, testando todas essas maquiagens... Então se inscreve, fica por aqui, tá bom? Fala no Instagram também! Vou postar várias fotos, esses lançamentos, essas coisas maravilhosas no Instagram... Então vai lá, deixa o coraçãozinho e já me segue pra gente conversar, tá? Um beijo no coração cheiroso, cheiroso, maravilhoso, que eu amo tanto! A gente se encontra amanhã, seremos juntos aqui novamente, tá bom? Te espero, beijão e até lá! Tchau! 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 Tchau!